Beleza galera? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer macro fotografia ou close up sem ter que gastar uma fortuna em lente, beleza? Hoje a gente vai estar usando esses tubos de extensão, beleza? Que custam muito barato, tá? Ele é bem simples e também fazer com as... Vou mostrar um jeito de você fazer com a sua própria lente que você tem em casa, beleza? Beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, então o que é macro fotografia ou close up? É você pegar um objeto pequenininho e conseguir deixar ele parecer enorme, beleza? Então as lentes macro, que por sinal são muito caras, né? Absurdo, cara. Você consegue chegar bem pertinho do seu objeto. Então isso faz com que o objeto pareça grande, né? E bem detalhado. Agora, uma opção mais barata, bem mais barata, né? É você usar os tubos de extensão, tá? Esses tubos aqui eu paguei acho que 20 libras, tá? Equivalente a quase 60 reais. Não sei quanto está valendo no Brasil, mas é muito barato. Então, com esses tubos você consegue obter quase o mesmo resultado, vamos dizer assim, né? A qualidade não é igual de você usar uma lente, né? Mas o resultado continua ótimo. Então como é que funciona? Cada lente, ela tem uma distância mínima, né? Que você consegue focalizar. Então que nem essa minha aqui de 18 por 55, o mais perto que eu consigo chegar do meu objeto é 25 centímetros, tá? Se eu tiver menos que 25 centímetros, a lente não vai focalizar, tá bom? Então, só lembrando que esses 25 centímetros de distância não é a partir do começo da lente, tá? É da onde está o sensor da câmera. Então aqui na câmera Canon, como vocês podem ver, tem essa marquinha aqui em cima. Indica a direção onde está o sensor. Então a partir desse sensor que você vai contar os 25 centímetros, tá? Para poder focalizar. Então com o tubo de extensão, o que acontece? Quando você coloca o tubo de extensão na câmera e depois coloca a lente na frente dele, ele vai estar mais longe do sensor. E quanto mais longe a sua lente está do sensor, mais perto você consegue chegar do objeto, beleza? Uma coisa ruim desse tubo de extensão aqui que eu estou usando, é só para vocês verem. Exatamente, são quatro peças, tá? Que você pode desmontar e usar quantas você quiser, quanto menos, né? Então você consegue focalizar mais longe, quanto mais peça você colocar, mais distância a lente estiver na câmera, você consegue chegar mais perto do objeto. Então hoje eu não estou usando os quatro, tá? Para vocês verem a diferença. Os quatro anéis e os. Um lado ruim de usar esse tubo de extensão, pelo menos esse aqui que eu comprei, que é o mais barato, ele não tem conexão eletrônica com a câmera, tá? Então você não consegue controlar o diafragma e não tem foco automático, beleza? Agora tem tubos de extensão que tem esse controle eletrônico. Então você controla normalmente como se tivesse a lente normal, tá? Esse meu não tem, tá bom? Então o que acontece? Como eu não consigo controlar o diafragma, a câmera, a lente vai estar sempre, que nem essa minha 18x55, ela vai de F, o F dela mais aberto é 3.5, F3.5, diafragma. Então vai estar sempre 3.5, beleza? Porque para quem não sabe, o diafragma só acontece quando você tira a foto, tá bom? Então eu só fecho a água quando você tira a foto. Então como eu não vou ter essa conexão com a câmera, ele vai ficar sempre no 3.5, tá? Então se você for usar uma lente que esteja que nem a 50mm, 1.8 ou 1.4, você provavelmente não vai conseguir fazer porque o campo de foco é muito pequeno, muito pequeno mesmo, beleza? Então se você usar uma lente que tem o F tipo 4.5, 5.6, você já vai ter um campo um pouco maior, tá? Então use esse tipo de lente, não use 1.4 nem 1.8, você não vai conseguir, beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou tirar a lente da câmera, que vocês estão vendo, tá? Tirei a lente e vou colocar o tubo de extensão, normal, como se fosse colocar a lente, tá? Então ele encaixa aqui, aí nele você vai encaixar, encaixar a lente nele. Só tenho que achar o ponto certo, aí, pronto, encaixou, tá? Então como vocês viram, eu afastei a lente quase 4 dedos aqui da câmera, né? Então com isso eu vou conseguir chegar muito perto do objeto, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês agora a diferença somente com a lente, né? Sem o tubo de extensão e depois com o tubo de extensão, tá? Do mesmo objeto pra vocês verem como que vai ficar. Bom, então aqui eu vou começar a fazer um teste somente com a lente, sem o tubo de extensão, tá? E eu vou aproximar o máximo que essa lente é capaz, beleza? Pra vocês verem como vai ficar e depois com o tubo de extensão. Pra vocês verem a diferença, beleza? Então pelo bip da câmera, vocês vão ouvir que a câmera focalizou, tá? Então é só uma dica pra vocês aí. Dão uma olhadinha na sua câmera. Provavelmente ela deve ter pra você habilitar essa opção do bip, quando focalizar. Isso vai te ajudar muito, beleza? Então vamos lá. Vamos aproximar mais aqui. Você vê que ela focalizou, chega mais perto. Ainda focalizou, chega mais um pouquinho perto. Bom, ainda tá focalizando. Sempre dá uma mexidinha na câmera, porque como aqui é todo black, todo preto, né? A câmera, a lente às vezes se confunde e não consegue focalizar. Então você dá uma pequena mexidinha pra cima e pra baixo. Vou mais um pouquinho pra frente. Ainda focalizou, mais um pouquinho. Focalizou, mais um pouco. Focalizou. Você vê que aqui já não focaliza mais. Então a câmera não consegue focalizar, a lente não consegue focalizar. Então vou voltar um pouquinho. Não, voltar mais um pouquinho. Não, voltar mais um pouquinho. Vamos aqui. Então vou tirar uma foto aqui agora. Esse é o mais próximo que eu consigo chegar do objeto, tá? Então vocês veem aí o resultado. Beleza? E agora eu vou colocar o tubo de extensão. Então, vou tirar, desligar a câmera, tirar a lente aqui. Colocar o tubo. Colocar a lente no tubo. Tá? Então agora você tem que colocar a sua lente no foco manual, porque esse tubo não tem contato com a câmera, né? Não tem contato eletrônico. Vou ligar a câmera aqui. Então como vocês podem ver aqui na câmera, o diafragma, que é representado por esse F, tá zero, né? Porque a câmera não está em contato com... A lente não está em contato com a câmera. Então agora eu vou tirar uma foto com o tubo de extensão. A gente vai ver o quanto perto eu consigo chegar do objeto, beleza? Vou colocar aqui em Live View pra ficar mais fácil pra mim ver. Então eu vou sair um pouquinho de lado aqui pra não bloquear totalmente a luz, né? Esse é um problema também. Então você tem que... É... Mover um pouquinho a câmera pro lado pra ela não bloquear a luz do seu objeto. Lembrando sempre em deixar o seu zoom em 55, o máximo, né? Que nem essa de 18-55, eu deixei ela em 55. Consigo chegar mais perto ainda. Então... Desligou aqui. Isso é o mais perto que eu consigo chegar. Passando de... Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto. Isso ainda... Você pode controlar o foco aqui, tá? Manualmente. E já é o máximo que você consegue chegar perto. Então esse aqui é o máximo que eu consigo. Então... Eu vou tirar uma foto aqui agora pra vocês verem. Vou sair um pouquinho mais de lado aqui porque ele tá bloqueando muito a luz e a velocidade do biturador tá ficando bem baixa, tá? Então eu saio de lado aqui, já bate um pouquinho mais de luz. Chega mais perto aqui. Eu vou botar a foto. Então esse é o resultado final com o tubo de extensão. Beleza? Então é isso. Agora você tem que praticar agora. Eu aconselho muito você usar o tripé, né? E... E também tirar foto de objetos que estejam... Sem... Qualquer movimento vai... Vai sair de foco, beleza? Então agora eu vou mostrar uma segunda opção, tá? Que é pra você fazer somente com a lente. Sem o tubo. Então deixa eu tirar aqui. Tá. Então agora a gente vai usar somente a lente. Vou usar essa aqui minha mesmo. 18x55, você já sabe. E o que você vai fazer? Você vai apenas inverter ela, tá? Inverter o lado da lente. Vou colocar aqui na frente, segurar assim. Deixa o zoom no máximo que você puder também. E... E tirar a foto. Segura assim. Rassola pelo seu viewfinder. E vê o quanto você consegue chegar perto do seu objeto. Então vamos ver aqui o máximo que eu consigo chegar. Vamos tirar uma foto aqui. Isso. Isso é o resultado somente com a lente. Então somente... Virei a lente aqui, ó. Tá? Existe um adaptador, tá? Só pra vocês saberem. Que você encaixa aqui na frente da lente. Onde está o vidro aqui. Você encaixa nele. E prende ela na... Você encaixa na câmera. Então ela fica como se a lente estivesse presa normal. Você não precisa ficar segurando. Beleza? Existe esse adaptador também. Só pra vocês saberem. Bom, então é isso. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de comprar o tubo. Vale a pena. É muito barato. E você vai conseguir obter fotos bem legais. Beleza? Então agora eu vou mostrar mais alguns exemplos que eu tirei aqui. Pra vocês verem que... Acho que vale a pena sim. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Aprendido um pouquinho aí. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri